Tô com os vlogs na área novamente, rapaziada, hoje, mano, ó, tô com o Rafa, rapaziada, tô com o Will e tô com o Rosilei. Rapaziada, hoje a gente vai fazer um negócio, mano, diferenciado pra vocês. A gente trouxe um líquido ali, ó. Rapaziada, se vocês verem, mano, o líquido, é um líquido muito tóxico, velho. Um líquido e tem um produto aqui também, aqui, ó. Esse nós vamos ter que usar até máscara, velho, porque o negócio é... Fala aí, o que a gente vai ter que fazer, Will? Mano, rapaziada, é o seguinte, mano, como a arma não tá mais resolvendo, a gente vai resolver isso daqui com produtos tóxicos, tá? A gente vai ter que dar um jeito, de qualquer jeito aí na criatura, pra pelo menos ela ficar ruim, tá ligado? Ela perder uma força dela, ficar fraca e a gente poder fazer um ritual e tentar tirar as forças delas, pra daí ela ir embora desse local aqui, tá? Vai ser a melhor forma possível. Ela tá ganhando imunidade dia, né? É, a gente vai fazer isso daqui, passar esse produto tóxico que você trouxe aqui, pra daí perder a força, pra depois a gente fazer um ritual, tá? Verdade. De noite a gente vai fazer esse ritual de preferência. Pôr um sal, né, em volta da casa, né? Pôr um sal e fazer umas velas assim, fazer um ritual pra mandar ela de volta pra onde ela veio, tá? A gente não sabe de onde que ela veio, então a gente vai fazer isso tudo, esse processo aí. Lembrando, rapaziada, que o Rosilei não tá com máscara, rapaziada, então ele vai entrar com nós na hora que a gente for passar o produto químico ali, ó. Ele vai ter que sair pra fora, ele vai ficar aqui por fora, pra ver se a criatura fica pra fora, né? Fazer uma contenção pra nós, né? Bora lá, então? Bora. Bora. Bora, eu vou colocar a máscara aqui já. Segura pra mim, precisa colocar a máscara. Rapaziada, ó, lembrando que a máscara... A máscara, pra segurança dele, é muito perigoso esse produto aí. É, é altamente tópico, né, mano? Rapaziada, eu vou fazer um perigo com produto perigoso, né? Aí, rapaziada, vocês vão... O que ele fica pra cima aqui, Matheus? É, o que ele fica pra cima. Tá errado, Rafael. Tua máscara tá errada. Ah, é assim mesmo? Não, é a sua que tá errada aí, ô. Hã? A sua que tá errada. A do Rafael que tá errada. O céu, ó. O pé pra cima. O nariz. Tá errado? Ô, caralho. É, rapaziada, é que eu não consigo ver por causa da GoPro, tá ligado? É, rapaziada, lembrando, aquele produto do Teus, ele é altamente tóxico. A gente, se a gente lê lá na mão, né, mano? É, é um produto foda, velho. Esse aqui é um produto foda. Ó, já estamos de máscara aqui, ó. Tô de máscara. Só todo mundo de máscara aí, preparado, eu, Teus. Porque esse produto aí, velho, se ele lê lá na mão, mano, ele corrói tudo na mão e já era, velho. Lembrando que a arma não vai... Isso aqui é no ar, né? No tiro, né? Sim. É, isso aqui é como se fosse ele... Ele... Você joga ele no chão, ele sobe no ar. De onde teu primo trouxe esse produto aí? Cara, eu não sei de onde que ele trouxe, velho. Só que é um negócio muito, mas muito... Importante mesmo. É, é importado, não é daqui não. Bora lá, então, mano. Rapaziada, só sei que isso daí mata qualquer... Beleza, a gente tá barra, hein? Hoje tá barro de novo. Rapaziada, lembrando, eu acho que eu trouxe meu canivete porque a arma já não resolve mais. Tá ligado? Vai na frente aí, mano. Eu trouxe aqui a pistola. Ah, velho, pode ser. Tá sem gás, mano. Não, mas... Ó, só a faca hoje, qualquer coisa, ó. Tá ligado? Já cortar esse daqui já. Vamos entrar lá, mano, pra ver se tá de boa. Depois a gente começa a tacar o... O produto já, né, mano? Vamos entrar lá. Ó, tô com arma do Wilson aqui, velho, qualquer coisa. Já senta a chuva. Rapaziada, vocês pensam que esse canivete aqui não resolve muita coisa, mas resolve sim. Tá tranquilo hoje, né? Tá. É de dia, né, mano? Que nem eu falei. Ela tá criando a imunidade ainda. Ela não criou 100%. Normalmente até de dia tá foda de dia, velho. Ó, vocês pensam que não corta o canivete, mas ó... Tá ligado? Ó, é afiado. Vou cortar bambu pra vocês verem, ó. Cortou bambu, tá ligado? Cortou bambu, mano. E bambu, é... Ó, ó. Tá ligado? Espinho. É, velho. Igual falei que eu não fizinho que vai passar esse veneno aqui, ó. Então... Ô. Vamos lá, velho. Pera aí. Vamos fazer... Presta atenção aqui, mano. Qualquer coisa. Que barreira que tá aqui, hein? A máscara chega a ser complicado de respirar, mano. Mas ela é bem... Não, mas é pra nossa proteção, né? Sim. Esse produto aí, velho, esse negócio tá muito bem. Nossa, velho. Olha aqui o jeito que tá isso aqui. Choveu da madrugada pro dia, rapaziada. Por isso que a gente não gravou vídeo de dia novamente, tá? Então, é... Isso aqui que vocês estão vendo é tudo ao vivo, tá? Essa estreia aqui que vocês estão vendo é ao vivo. Nossa, caramba, velho. Oi. Oi. Então, tá. Eu vou acender a lanterna aqui, que eu não trouxe a minha lanterna ainda hoje. Como tá de dia, né? Ó. Ô, pelo menos ela não tá aqui hoje, não, velho? Aqui em cima, não. Não tá, não. Não tá, não. Não. Da última vez ela apareceu aqui, ó. Ela apareceu aqui. Pra mim. E eu tava sozinho, mano. Eu quase me caguei nas calças, velho. Fala pra você. Ó, aqui na casa eu não tava tão tranquilo, mano. Graças a Deus. Vamos... Vamos preparar aqui, ó. É, rapaziada. Tá de boa. A princípio. Tá? Deixa eu dar uma analisada aqui. Porque, mano, hoje... Ó, Deus. Oi. Mesmo se ela não aparecer de dia, vai ser importante o produto pra de noite a gente vir aqui mais tranquilo, tá ligado? Vai vir mais tranquilo. Com certeza. Sabe por quê? Esse produto vai ser essencial pra nossa proteção. Ó, a gente tem que jogar... Ele falou aqui, ó. Ah. Pelo menos 40ml. Ó. Vai dar aqui, ó. Ah, verdade. Porque é muito forte, velho. E é tóxico, né, mano? E é tóxico. 40ml. Ó lá, deu, né? 40ml, né? Deu. 40ml aqui, ó. Aí, certinho. Sabe por quê, rapaziada? Ó. É nossa proteção. Como eu falei, já tinha havido falado, né? O líquido que tá aqui dentro é um líquido especial também que ele trouxe. Não pode relar a mão, não. Não, né? De jeito nenhum. Ele acha que se relar na mão, velho, ele correu tudo a mão e pegou... É como se fosse uma soda, tá ligado? Ó esse formiguinho aqui, rapaziada, ó. Deus tá atacando o produto ali já, mano. Já estamos fazendo preparo, né? Já vai fazer efeito tudo ali no... No bujão ali, ó. Então... Não é nem bom ficar muito perto, né? É, mano. Não fica muito perto também, não. Tá vendo a fumacinha saindo dele? Tô vendo, olha aí, mano. Fumaça? Fumaça, ó. Fumaça, ó. Fumaça, ó. Fumaça, ó, né? Acho que na câmera não vai pegar, mano. Nem vai, mano. Não vai pegar na câmera. É, não pega. Não pega, né? Não. É forte esse negócio. Ó, ó, ó. Ó, ó. Isso aqui não que é o raio plástico, não? É que é... Essa bomba é uma bomba especial, né, mano? É. Ó, tô sentindo o cheiro daqui. Cês tão sentindo também? Não, não dá pra sentir o cheiro, mano. Na verdade, esses... Esse negócio aqui, ele usa muito pra... Até com a máscara dá pra sentir o cheiro, será? Ele usa muito... Tô sentindo, velho. Tô sentindo o cheiro. Esse veneno aqui, esse tipo de coisa que ele usa muito pra... Pra rato, sabe? Sei. Essa praga que dá assim... Sei. Ué, parou de gravar aqui? Não, tá gravando. Foi aqui, não foi? Foi. Foi. Parou. Parou, rapaziada. A câmera do... Ô. Eu falo, velho. Esse lugar aqui... O dia que a gente veio fazer o acampamento, também a câmera tua parou, a minha parou, a do Roselay parou. Entendeu? É uma coisa, mano. É... Dá pra entender, né? E você pode perceber que a minha GoPro cena Hero 7, Black, ela dá interferência no sinal por causa do clima sobrecarregado de energias negativas que tem aqui nesse local. É o clima, isso. Quando eu falo pra você, velho. A energia que tem nesse local aqui, mano, ela é tão forte. É, o clima daqui é tão sobrecarregado de energias negativas. Acho que nem no dia que a gente foi no cemitério, mano, não tinha energia negativa desse jeito que tem aqui. E depois o povo fala que é fake, não sei o que, mano. Não tem como, ó. O clima é pesado, velho. É pesado. É pesado, velho. Rapaziada. Eita. Opa. Ô, Roselay. Ô, Roselay que deu um tiro aí. Tá de boa aí? Beleza, tá, ó. Ah, ele lembrando, mano. É... Choveu? Deu uma limpada aqui pra caramba, né? Sim, mano, ó. Sim, ministro, velho. Então, vamos... Deus, tá preparado o produto aí, mano? Tá preparado. O cachê é meio longe. Gente, Maria. Ó, tá vazando. Borbulhando, velho. Nossa, mano. Vai cuidar com isso aqui, velho. Olha, mano. Nossa, velho. Vai espirrar aí no cem, mano. Fala pra você aí, rapaziada. Bem o que você falou, Iu. Oi. O produto tá derretendo... Derreteu o plástico, mano. Não vai dar esquema, não. Ui, o chiqueiro forte, mano. Sai de perto, Rafael. Isso é verdade, velho. Isso aí, ô. Nossa, rapaz, já deu ruim. Caiu na tua mão? Não, não caiu, não. Eu acho que a gente... Tá borbulhando. Não é bom ficar perto, não. Rapaziada, o produto é mais forte do que a gente pensa. Até o plástico, mano. E tipo assim, mano, ele colocou 40 ml só. 40 ml, mano. Só que é o líquido que tá aqui também, que... E isso que diluiu numa porcentagem de água e um mais um outro produto químico. Sim, fez a composição ali, mano. O que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que jogar, velho. Jogar, né? Vamos jogar, é, porque... Mas toma cuidado, Teus. Toma cuidado, mano. Olha isso aí. Vamos jogar em volta da casa, mano. Vamos jogar na casa também, assim, ó. Será que em volta pra ela não sair? Pode jogar, não. Onde você achar aqui? Olha. Pra lavar tudo, né? Olha o cheiro, velho. Olha o cheiro, tá vendo? Nossa, ó. Vai pingando em volta, assim, da casa. Rapaziada, olha. Tá com um pouco de... Como se fosse sal grosso, tá ligado? Aí, ó. Rapaziada... Que cheiro forte, velho. Olha a carnita. Ô, será que a bota também? Nossa, mano. Não pode, não. Você relar a bota, aí vai derreter a bota. Derrete, né? Porque a bota é o plástico, querendo ou não. Ó, ó. Aqui, ó. Parece que tá entrou dentro do... Tá entrou dentro do solo o produto, velho. Rapaziada, ó. Caramba, velho. Eu não gosto de ser, velho. Se eu tiver aí dentro, velho. Aí, ó. Um círculo. Parece que é cheiro de cal, né, mano? Não sei. Ó. Vamos tacar um pouco de... Se ela tiver aí dentro... Nossa, mas o cheiro tá forte, velho. Não, então. Se ela tiver aqui dentro um portal interligado aqui dentro... Ela não vai conseguir sair nunca mais pra fora aqui... Sem ser nessa casa. Ó o chamborbulhando lá, velho. Ó o chamborbulhando. Eu falo que é forte. O produto é pra passar aqui também na... No portal, né, velho. Rapaziada, eu acho que não é bom nem a gente entrar mais aí, viu? Também acho que não, velho. No portal, né? Passado de volta. É, aí mesmo, ó. Ó, rapaziada. Ó, rapaziada. Passado em volta do portal agora. Porque é o seguinte, a gente precisa... Lembrando que esse produto aqui, ó. Ele, além de ser tóxico... Ele é como se fosse até uma gasolina. É? Se a gente ficar um fósforo aqui, ele explode, ele falou. Tá de brincadeira. Será que é bom jogar dentro também ou não? Joga um pouco, acho que é bom, velho. Se aqui for o portal dela e cair lá dentro... Aí, ó. Olha, rapaziada. Ó. Tá... Parece que tá derretendo aquela chuteira lá, velho. Tá derretendo, mano. Ó. Ó as bolhas formando, ó. Rapaziada. É forte. Caramba, mano. Ó. O certo era nós ir lá na outra também fazer isso aí. Jogar lá em cima, né? Vamos fazer isso aí num próximo vídeo, rapaziada. É. Olha aqui o tanto de cabelo aqui, ó. Não, não, não. O que é isso aqui? Sei lá, velho. É cabelo, mano. Ô, Deus, o que é isso aqui, velho? Cabelo de pessoa? Não fica muito perto porque o cheiro tá forte, hein. O deleito tá lá. Nossa, é cabelo e... Tem mais aqui ou não? Desigir tinha um monte de cabelo preto e branco aqui. É, lembra que a gente passou aqui de noite? Ó, rapaziada, ó. Na hora que você for subir na casa, toma. Eu lembro que aqui tinha mais cabelo também, ó. Uma cuidada. Ó. Ela jogou mais no chão, sabe? Ó, eu acho que pegou na minha bota, velho. Ainda tem um? Pegou, velho? Eu acho que sim. Ainda tem um resto ainda. Onde que ela joga, será? Será que aqui na porta? Aqui na entrada. O que eu vou jogar aqui? Verdade. Fechar a entrada dela. É, é. Pera aí. Deixa eu sair. Deixa eu sair. E sabe na onde mais também? Ali, ó. Naquela janelinha ali. Na onde? Mas o meu problema é. Eu tô achando, ô Teos. Hã? Eu tô achando que ela pula ali de... Mesmo a gente cercando ali em volta. Tem um restinho ainda do produto ainda. Ela pode sair lá por cima. Vamos jogar a casa, esse aqui, ó. Sobrar. Ela sai por cima pra pular em cima das árvores. Aí, ó. Tem água benta nesse negócio aí? Eu acho que tem água benta no meio, não tem? Tem água benta também nesse litro daqui. É. Tá pronta. Agora ela tá... Pra benzer, né? Aí, rapaziada, ó. Tá feito. Ó, velho, não pode nem entrar lá dentro agora. Quantos minutos, mais ou menos, pra fazer um efeito? Na mesma hora, instantâneo, né? Instantâneo. Você jogou, já era. É. Ó o cheiro, como é que tá o cheiro, velho. Nossa, velho. É um cheiro, é um lazarento aqui, velho. Forte pra caramba, velho. Esse de lado aqui que eu vou pegar o outro produto. Parece soda mesmo. O azul lá, né? Vai lá dentro, lá. Aqui é perigoso, mano. Tem que saber. Eu acho que tem que ter... Sem brincadeira nenhuma. Pra usar esse produto aqui, eu acho que tem que ter até uma licença do governo pra poder utilizar esse produto. Porque não é qualquer um que sabe manusear esse produto, entendeu? Se cair na pele e pegar na pele, corrói. Ah, mano. Acho que derrete a... Se cair na pele, derrete. Sem contar que a pessoa... É que nem radioatividade, a pessoa fica com... É, então aí, na verdade, isso aqui é um negócio radioativo. É um negócio radioativo. É louco, mano. Toma cuidado, velho. Então. Ó, agora pra essa... Na verdade, eu acho que não seria radioativo a um ponto de afetar a gente, né? Eu acho que ela tem uma porcentagem de radioatividade, mas não faz mal ao ser humano, entendeu? É que nem aquelas máquinas de raio-x, que ela tem uma porcentagem de radioatividade, mas ela não faz mal a gente que é ser humano. Sim. Que se fizesse mal a gente... É, e tá um cheiro... Nós não conseguia estar aqui perto, entendeu? Sim, sim. E não conseguia utilizar, manusear o produto. Ó, eu vou tirar um pouco a máscara aqui, velho. Não, não tira, não. Nossa, velho. Ô, tá louco, velho? Quer morrer? Tá louco? Nossa, que choro. Ó, não tira a máscara. Não, não, por responsabilidade, por livre responsabilidade. Se você morrer, eu não vou... Olha, rapaz, eu não vou... Ô, Teus, eu não assumo esse B.A., não. Se o Rafael ficar mal e tiver que ir ao hospital, ninguém mandou ele tirar a máscara, tá? Ninguém queimou minha garganta. Em momento algum a gente tira a máscara. Nossa, é muito forte, velho. Até o Roselei que tá ali perto... Tirei só um pouquinho, mano, parece queimou minha garganta. Será que o Roselei não é bom ficar ali perto? Perigoso, não é? O Roselei é... Mas, tipo assim, ela... Não, é aqui mais... Ela é mais próxima, né? É, velho. A gola ali, ó. A casa agora tá... Eu acho que tem que até avisar... Não tem que ficar por vocês aí, não. Hã? Aí o negócio tá feio aqui. Será que é bom a gente ficar esperando um pouco, ver se ela não vai aparecer ou não? Será que ela vai aparecer, será? Não sei, cara. Ah, se ela aparecer aí... Eu acho bom a gente ficar silêncio aqui. Ficar cada um em um canto pra ver se... Exatamente. Ó, um fica aqui na entrada, o outro fica ali naquela passagem ali e o outro lá na... Beleza. Porque esse caso... Rafael. Eu vou ficar com a faca aqui. Com o canivete, né? Na verdade. Deixa eu ver, só que esse cheiro tá muito forte. Fica lá do outro lado, ó. É isso aí. Um em cada porta aqui, ó. Tá vendo? Tô aqui na entrada aqui que é com isso, ó. Rapaziada, deixa o like e se inscreve no nosso canal. Ô, Deus, ela pode tá lá no outro portal também, véi. Não, é. Depois a gente já sobe pra lá. Sabe por quê? Essa daqui, essa lenda aqui, já... Ela já não tá mais vindo aqui. Ela tá com muita frequência, entendeu? A gente já sobe pra lá, véi. Eu acho que ela não tá vindo com muita frequência aqui, mas... Tá com bala aí lá no rio, viu? Hã? Fala aí, cara. Tá com bala aí no rio, véi. Será? Tá com bala aí no rio, véi. Não é possível, cara. Você não tirou a máscara de novo, não, né, Zé Ruela? Não, véi. Tá com bala lá no rio, mano. No rio? Só faltava ela ter ligado um portal lá no rio também. Não, não. É por causa que ela... Cadê o teu? A criatura de dia, ela vem tomar água... Ó, ó. Esse pó aqui, ó. Tô falando, mano. O que aconteceu, Teus? Nossa senhora, véi. O tamanho daquele pássaro. Nossa. O tamanho desse pássaro, véi. Ele tem que sair daqui, véi. Nossa. Ele vai ficar com você. É distração. Ô, Rosilio, o tamanho desse passarinho? Nossa. Parece a... Ah, é distração. É distração, véi. Tá falando com você, velho. É. Ó o cabelo preto ali, ó. É, mano. No chão aqui, ó. Tá falando com você. Ó isso aqui, rapaziada, ó. Sim. Eu não sei nem se é bom pôr a faca aqui, né? O que que foi isso? Eu tô falando, véi. Tô falando. Se cheira que tá empegando, véi. Mano, ó. Sinceramente, a gente fez a nossa parte aqui. Sim. Tá a cama. Bora. Vamos, mano. Sabe por quê? Agora a gente... Ela não apareceu agora, né? Não. A gente... O certo vai ser a gente voltar de noite. Vai ser a gente voltar de noite, né? Fazer o ritual. Todo o processo é religioso. Sal grosso. Sal grosso. Água benta. Como se já não bastasse essa água aí com produto químico e água benta misturada. Tudo. A gente vai ter que voltar aqui e fazer um ritual com sal em volta da casa. Ó lá, ó lá. Ó. Tá pega, mano. Você viu? O que que foi aquilo ali? É o pássaro. Foi o pássaro. O louco. Caramba, velho. E ele tá ali ainda, não tá não? Tá ali ainda, né? É distração esse pássaro aí, mano. Tô falando pra você. Estou falando pra você, mano. Vamos finalizar pra nós sair fora, então. Vamos. Rapaziada, então... É isso aí. Porque eu... Vamos voltar aqui de noite. De noite. Fazer todo esse processo. Agora a gente fez uma proteção em volta da casa, mano. É. Agora a gente tá mais seguro que ela não vai sair daí de dentro. Não vai. A menos... Em uma hipótese que ela pegue... Não tá dando nada também, né? Que ela pegue o portal e se teleporte pra lá. Que o portal é inteiro ligado pra lá. É inteiro ligado pra lá, né? Agora a gente precisava fazer isso daí também, lá na outra. Ou fazer o ritual lá na outra. Porque aqui ela não vai voltar mais, eu acho. Cadê o Rosileiro? Rapaziada, o vídeo de hoje foi esse daí, então. Espero que vocês tenham gostado, mano. É nóis. Tamo junto. Falou? Tamo junto. Tamo junto, mano. Fizemos a nossa parte aqui, rapaziada. Então? E vamos vazar agora. Vamos vazar então, mano. A proteção que a gente já fez aqui, então. Mas eu acho que com o tempo que a gente tá aqui, ó. Ó como ele tá liso aqui. Com o tempo que a gente tá aqui, se fosse ela aparecer, eu acho que ela teria aparecido. Não tinha não? Não tinha aparecido, já. Rapaziada, vamos ficar por aqui. Agora a gente vai pegar. Vamos ir lá na outra, Atteuço. Vamos na outra agora. É. Vamos lá, vamos fazer um... Agora a gente já pode tirar as máscara já. Um outro processo. E vamos ver o que que vai acontecer durante esse período aqui, tá, rapaziada? A gente vai vir aqui sempre analisar. Todos os dias. Olha o cheiro daqui, velho. Ver o processo que tá ocorrendo durante esse tempo aqui que a gente vai vir. Ver o que que vai acontecer com a criatura. Se ela vai embora. Se ela não for embora, a gente vai ter que ir pra igreja. Vamos trazer um negócio específico. Um sal benzido, água benta, todo um processo pra gente tirar de uma vez por todas essa criatura daqui. Tirar, né, irmão? Agora tem a de duas cabeças, meu amigo. Agora lascou, hein? Agora complicou. Agora eu... Como se não bastasse duas criaturas, ou três, não sei se tem um filhote ou não, se elas estão procriando. Agora tem um boss de duas cabeças. Eu vim aqui posar com o Zé aqui e apareceu duas, só que não foi duas cabeças. Só que apareceu duas criaturas, né, Zé? É. Elas estavam... Eu, pra mim, que era de duas cabeças, porque elas estavam muito próximas. Elas estavam muito próximas, será que era de duas cabeças? E eu achei que era de duas cabeças, não sei. No escuro não deu pra ver direito. No relance assim, a gente pega e... Então, rapaziada, vamos ficando por aqui, tá ligado? É isso então, mano. A gente pode explorar lá pra cima também, se vocês quiserem, porque, ó, tá vendo aqueles gado lá? Muito animal lá. Muito animal, ela pode estar por perto e ela pode comer durante o dia ou durante a noite, ó. O gado não é bobo de ficar lá, tá ligado? Então, rapaziada, deixa o like, se inscreve no nosso canal, se inscreve no canal de todo mundo. Mas antes de terminar o vídeo, Wills, eu tava conversando com o fazendeiro aqui, que é amigo meu. Ele falou assim que tava sumindo cabeça de gado. Os bezerros que estavam nascendo. O que o tratorista falou, que tava sumindo. E até um cavalo, a criatura matou. E o cara que trabalha aqui, ele não ia mentir. Não ia pra que ele ia mentir. Aí ele tá fazendo a ronda, ele tá fazendo a ronda durante o dia aqui, ó. Porque tá sumindo muita cabeça, bezerro novo. Bezerro novo, né? Não tá tendo evolução, não tá tendo como criar o gado direito, rapaziada. Até a plantação é bom, tá ligado? Não sei se tem alguma coisa a ver, mas a plantação é... Muitas vezes a criatura joga uma praga e pra não criar mais plantação. E vocês viram que semana passada tinha umas pegadas enormes aqui no chão, aqui, véi? É. No outro dia não dava pra ver. Eu descendo pro rio ali, eu já vi umas pegadas no chão. Então é isso, rapaziada. Vamos ficando por aqui? É isso então, mano. Então é nóis, rapaziada. Tamo junto. Valeu, até o próximo vídeo. É, fui.